Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de o que? Sim, PS4 10.00, desbloqueio definitivo do console. Muita gente vem me mandando perguntas a respeito disso, já que isso aconteceu há menos de uma semana. Muitos querem saber se vale a pena realizar o que eu acho sobre isso, se eu irei criticar ou não, ou se eu irei passar um pano ou não. Bem, vou trazer as informações, vou trazer as novidades e vou trazer também, é claro, a minha opinião se eu faria ou não um desbloqueio de um PS4. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vem deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, parece que a Sony está com uma má sorte em suas atualizações 0.0. Foi assim que durante a atualização 9.00, uma tonelada de pessoas acabaram desbloqueando os seus consoles. Os consoles que estavam na atualização 9.00, exatamente, puderam ser desbloqueados. E o desbloqueio funciona da seguinte forma, você desbloqueia, você pede o acesso à internet e, claro, à PSN Store, a PS Plus, no caso, e também ao multiplayer. Mas você tem, então, a liberdade de poder baixar qualquer jogo lançado até aquele momento para o seu PS4. Então, desde jogos clássicos como The Witcher, Bloodborne, Infamous e toda a biblioteca que você pensar do PlayStation, até os jogos mais novos que já saíram aí, como, por exemplo, um Elden Ring da Vida, como, por exemplo, um Gran Turismo, um Horizon Forbidden West. Todos os jogos que saíram até a atualização vão poder ser baixados. Agora, meus amigos, temos uma nova surpresa, né? A 10.00 chegou e a gente já tem, sim, as imagens, informações e, inclusive, o aplicativo para você conseguir pegar e desbloquear o seu console na 10.00 e ter todos os jogos lançados até o momento gratuitos para o PS4. Vale lembrar, também, que durante a atualização 9.00, que rolou o outro desbloqueio, os caras conseguiam baixar gratuitamente até jogos que ainda não haviam sido lançados, só que de forma incompleta. Não sei se vocês se lembram, né? Eles conseguiram baixar o Elden Ring de forma incompleta, conseguiram baixar alguns jogos que tinham tido demo de forma incompleta. Um negócio bem louco. Agora, meus amigos, vamos falar a respeito disso. O que eu acho sobre desbloqueio de console? E o que eu acho desse novo desbloqueio 10.00? Eu faria? E eu vou ser claro, sucinto e direto para vocês. Não. Eu jamais desbloquearia um PS4. Pelo simples fato de que eu acho que o multiplayer do console, mesmo que eu não seja o maior jogador de multiplayer, eu acho que o multiplayer do console é muito, muito importante. Só que aí, novamente, eu tenho que colocar-me na situação de outras pessoas. Eu, felizmente, atualmente, eu tenho condição de comprar os meus jogos. Jogos esses que não são nada baratos. Então, talvez, sim, se eu fosse uma pessoa que estivesse sem nenhum real, se eu estivesse quebrado, talvez eu pensasse a respeito do desbloqueio. Só que é tão complicado você falar de desbloqueio hoje, pensando em tanta coisa que você vai perder. Agora a gente tem APS Plus Collection, APS Plus Deluxe, APS Plus Extra. Agora você vai ter o PlayStation Stars, que vai te dar benefícios por você jogar os jogos, entende? Você vai lá e platina um game, eles vão te dar benefícios, vão te dar dinheiro, vão te dar presentes, jogos, um monte de coisa pra você, caso você platine esse game, caso você jogue muito aquele game. Você vai perder o benefício de poder jogar com o seu amigo, você que gosta de jogar aquele fifinha, você que gosta de jogar aquele COD, você que gosta de jogar aquele Monster Hunter World. Caso você desbloqueie o seu console, você perde o acesso a tudo isso. E isso, pra mim, é algo que não vale a pena, entendeu? Outro ponto importante é que jogos novos que saírem depois da atualização 10.00, você não vai poder jogar. Pergunta, como assim? Bem, é isso mesmo. O desbloqueio, o novo jailbreak do PS4, é até 10.00. Se o GOD sair e for necessária uma atualização 10.50, você já não vai conseguir jogar o God of War Ragnarok, você não vai conseguir jogar o Spider-Man 2, você não vai conseguir jogar o Resident Evil 4, você não vai conseguir jogar um monte de jogo. Então, esse é até outro ponto muito importante, de o porquê que a Sony vem e já dá uma atualização tão rápida em cima dessas atualizações que deram algum erro e permitiram o exploit. Porque o próximo jogo que já vai ser lançado, ele já não roda mais na 10.00, entende? E isso faz com que muitas pessoas desistam de ficar com o console desbloqueado e volte a bloquear, bloquear, ou então deem default no seu console. Entende o que eu tô dizendo? Além do mais, vocês não vão poder utilizar os seus saves em nuvens, porque você não pode conectar na PSN Stories, então o seu console toma ban pra sempre. É realmente muito complicado, guys. Eu não sei se vale a pena você ficar limitado aos jogos que saíram antes da 10.00, você não poder atualizar o seu console, você estar sem o próprio PlayStation Stories agora, que vai chegar em setembro. É tanta coisa que você perde acesso. Só que é o que eu sempre falo aqui também, eu não consigo julgar, apontar o dedo, xingar, hatear quem desbloqueia. Porque a gente mora no Brasil, e o Brasil dificilmente tu vai conhecer um cara que não teve console desbloqueado. Ah, Cádio, tem console desbloqueado hoje? Não, hoje eu não tenho nenhum. Pra ser bem verdadeiro, eu tenho um PS1 que é desbloqueado, e mesmo assim dificilmente eu compro jogo falsificado hoje em dia pro PS1. Eu acho que eu nunca comprei, pra falar a verdade, depois de velho jogo falsificado de PS1. Busco justamente comprar os originais, o que é muito difícil de conseguir, né? É um preço bacana. Mas até meu PS2 ele é bloqueado. Meu PS3, eu vejo muita gente desbloqueando o PS3, eu não vejo razão de desbloquear. Os jogos hoje em dia do PS3 são tão baratos. Tu compra jogo clássico do PS3 aí por 10, 15, 20 reais, entende? E o PS4 eu acho ainda mais difícil, porque hoje é tanta coisa, tanta coisa que você pede pro desbloquear o console, só que ao mesmo tempo, se um cara ele não compra um jogo há mais de um ano e meio, se o cara não compra um jogo há mais de dois anos, não tem dinheiro pra pagar PS Plus, eu também não consigo condenar esse maluco. Só que a minha opinião é que não vale a pena. O console, ele tem muito mais a oferecer se ele estiver bloqueado. Essa é a grande verdade. E volta e meia a gente tem que lembrar, existem pessoas que estão esperando um ou outro jogo aí, guardando dinheiro, e se eles desbloquearem esse console, mesmo eles tendo o disco, eles não vão conseguir jogar esses jogos. O God of War and Rock é o maior exemplo disso. Agora, o desbloqueio é pra 10.00. Agora, o desbloqueio é pra você poder jogar jogos que saíram até três semanas atrás e não tiveram atualização. A partir do momento que você desbloquear, você vai ficar limitado somente àquilo, entende? E quando eu falo somente àquilo, é literalmente somente àquilo. Ah, Gade, mas existem outras vantagens, correto? Lá eu posso emular os jogos de PS2, posso emular os jogos de PS1, posso emular os jogos de PSP. Exatamente. Essa é uma realidade, meus amigos. Por mais que você continue sem poder jogar os jogos de PS3 no PS4 desbloqueado, você consegue jogar vários e vários jogos do PS2, PS1 e PSP, e PS Vida também, que sequer estão presentes na retrocompatibilidade do PS4. Sim, eles colocam uma capacidade do seu console emular jogos que a Sony nunca remasterizou, nunca lançou pro PS4 e PS5. Esse daí é outra vantagem. Então, na minha opinião, talvez valha a pena você fazer isso com o PS4, se o PS4 estiver parado, você estiver só usando o PS5 ou você tem dois PS4. Se você só tem um PS4, eu acho que é hiper não recomendado. Porque você vai perder tanta coisa, você não vai ter acesso aos novos jogos, você não vai ter acesso às platinas, você não vai ter acesso ao PlayStation Stars, você não vai ter acesso a quase nada, que é o serviço multiplayer, você vai ter acesso aos jogos, claro, sem ter que pagar nada mais por isso, mas ao mesmo tempo, limitado até um certo momento da história do PS4. E ó, antes de você falar, ah, Cádia, mas daqui a pouco ele já lança uma nova atualização com mais um desbloqueio. Demorou quase um ano pra eles conseguirem desbloquear outra versão do PS4. Eles haviam desbloqueado a 9.00, beleza, e agora somente na 10.00 eles conseguiram também pegar e desbloquear. Ah, Cádia, mas eu já atualizei o meu console para 10.01, vai funcionar esse desbloqueio? Não. Se você atualizou para 10.01, não vai funcionar, infelizmente, né? Porque o que eles fizeram foi somente pra versão até 10.00. A 10.01 justamente veio para tirar esse exploit, veio para tirar a possibilidade de você continuar conseguindo desbloquear o seu console. Tá ok? Bem, meus amigos, quis trazer todas as informações pra vocês. Volta aí, BT, eu não desbloquearia, mas também não condeno quem queira desbloquear. Aí vai, da sua consciência e, claro, das suas escolhas, saber se vale ou não apenas desbloquear pra vocês. Lembrando, é claro, que eu quis trazer aqui os prós e os contras. E eu acho que tem muitos contras que, infelizmente, vão pesar de você desbloquear ou não. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falando da gangue, aquele abraço e... Fui!